Desde sempre, homens e mulheres conviveram com os animais. Ao longo da história, essa parceria foi se estreitando e muitos animais selvagens acabaram sendo domesticados. Com isso, passamos a depender deles cada vez mais, não só para a nossa alimentação, mas também em termos de transporte, trabalho e até mesmo companhia. Se você também reconhece a importância e respeita tudo que o mundo animal representa nas nossas vidas, a Medicina Veterinária pode muito bem ser o seu curso. Na USP, a graduação em Veterinária é oferecida em duas cidades do estado de São Paulo. Aqui nesse vídeo, nós vamos falar a respeito do curso que você vai encontrar no campus da capital paulista. Com aulas na Centenária Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia de São Paulo, o bacharelado em Veterinária tem uma duração ideal de 5 anos. E é em período integral, ou seja, você terá aulas de manhã e à tarde. Mas quando a gente fala no trabalho do veterinário, o que vem à sua cabeça? Bom, para muita gente, a primeira imagem que se tem é daquele profissional que cuida de bichinhos de estimação, dos animais da fazenda ou até de exemplares da fauna silvestre. Mas, na verdade, a atuação do médico veterinário vai muito além do atendimento clínico ou cirúrgico dos animais. O veterinário que chega hoje ao mercado também encontra grandes oportunidades no campo da produção e da reprodução animal, no setor de tecnologias aplicadas a produtos de origem animal e também na área da saúde pública. Tudo isso faz com que cada vez mais a medicina veterinária seja uma profissão de crescente importância econômica e social. Mas para se tornar um veterinário, fique sabendo que além de muito respeito e amor pelos animais, você deve gostar bastante de estudar. Com um currículo generalista, o curso é estruturado em módulos que dão base para a formação profissional nos quatro ramos principais de atuação do veterinário. Animais de companhia, animais selvagens, animais de produção e saúde pública. Em linhas gerais, seu curso vai funcionar assim. Inicialmente, haverá um ciclo básico de disciplinas que vai durar um ano e meio. Pensando em oferecer a melhor formação possível, durante a sua graduação, a VET leva você para ter aulas com os melhores especialistas também de outras unidades da USP. Avançando no curso, você vai encarar o ciclo de formação semiprofissionalizante. Um bom exemplo disso acontece no quinto período. É quando você e sua turma partem de São Paulo rumo ao campus da USP em Pirassununga, onde ficarão alojados ao longo de um semestre. Nesse tempo, vocês irão aprender a respeito de nutrição e produção animal e também vão poder acompanhar de perto os sistemas de criação animal que são mantidos ali pela faculdade. Retornando a São Paulo, começa então o ciclo profissionalizante. Essa é a hora de se aprofundar em tudo aquilo que já foi estudado e de identificar aquela área específica que mais tem a ver com você. Nos dois últimos semestres do curso, é hora de partir mesmo para a prática, aplicando todos os seus conhecimentos nas atividades do estágio curricular obrigatório. Ao longo de toda a sua graduação na Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia, você vai poder contar com o apoio de uma excelente infraestrutura. A unidade mantém, por exemplo, um hospital veterinário, onde são realizados inúmeros atendimentos à comunidade. Tem ainda o Museu de Anatomia Veterinária, que é aberto à visitação pública. Além de uma biblioteca com um dos acervos mais valiosos do Brasil na sua especialidade. De acordo com os principais rankings nacionais e internacionais no quesito qualidade do ensino, a Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP está entre as melhores do mundo. Aqui no Brasil, ela ainda faz parte de um seleto grupo de instituições de ensino que foram acreditados com selo de excelência pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Com seis departamentos e mais de 80 laboratórios de pesquisa, na VET o que não vão faltar são oportunidades para você participar de projetos de iniciação científica. E se essa experiência despertar em você o interesse pela carreira acadêmica, depois de formado já dá para seguir logo para a sua pós-graduação, em um dos programas de mestrado ou doutorado que são oferecidos pela própria faculdade. Mas como a gente já sabe, o campo profissional do médico veterinário vai muito além da pesquisa ou mesmo do conhecido mercado de pets. Dá para atuar também na assistência clínica e cirúrgica da fauna silvestre, no setor do agronegócio, na indústria e também, é claro, na área da saúde pública. Então, se você quer ajudar a melhorar a vida e a nossa convivência com os animais, vem para a VET! Vem para a USP! Vem para a USP!